O momento jabá antes de começar o vídeo, não esqueça de conferir o curso de migração para Linux do canal Toco do Tux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional. Então clique no primeiro link na descrição desse vídeo e veja se tornar um verdadeiro profissional em Linux. Beleza, cambada. Seguinte, no meu vídeo sobre se os BSDs poderiam ter dominado o mundo, o Amor Chagas fez o seguinte comentário a respeito do Minix rodando os processadores Intel e se isso seria fato ou fake. E se o Minix poderia ter sido ou pode ser o sistema operacional mais usado do mundo? E isso me despertou interesse em falar sobre o assunto, já que na época não comentei nada. Não deu tempo, galera. Estava muito ocupado, acabei deixando passar batido. Então, já que ouviu o comentário, pensei por que não falar agora sobre o assunto? Eu vou deixar então rodando aqui uns vídeos aleatórios aqui sobre o Minix, Intel e por aí vai. E vou tratando aqui, desenrolando o assunto, tá bom? Antes de começar, vamos lá. Como é que isso funciona? Ah, todo mundo já sabe como é que funciona, mas como é que você está chegando distraído aqui e não está sabendo de nada? Isso pode acontecer, nada é impossível. Então, vamos lá. Primeiro a gente tem que ver essa perspectiva, como é que funciona. O Minix está instalado dentro do processador da Intel e o que ele faz é coletar informações, dados da sua máquina e enviar para os servidores da Intel. Mais ou menos isso. E o ponto crítico é que o seu sistema operacional não tem acesso ao Minix, mas o Minix tem acesso ao seu sistema operacional. E isso aí que gerou o tal desconforto, não só de coletar dados da sua máquina, mas o fato de você não ter acesso a ele. E aí surge a questão, isso é fato ou é fake? Se a gente levar em conta esses dois artigos aqui que eu tenho no meu blog, o primeiro seria o do Linux Boot, que é um firmware que utiliza o kernel Linux e mais ferramentas desenvolvidas pelo Google para rodar no lugar do UEFI. A ideia é a seguinte, você substitui o firmware que está dentro do UEFI pelo Linux Boot e assim você elimina um monte de tralha que está lá dentro do UEFI e isso acelera até o processo de Boot. Não é mais uma forma de você poder acelerar o processo de Boot. Só que também vai vir recursos, por exemplo, para poder desabilitar, bloquear o Minix que está dentro dos processadores da Intel. Tem esse também da Purism, que eles também estão utilizando um firmware baseado em Linux no lugar do UEFI nos computadores dela que vem rodando Linux. Linux rodando em BIOS já não é algo novo, tá gente? Isso aí no passado já tinha, uns 20 anos atrás mais ou menos. Não me lembro bem da data disso, mas eu já li artigos muito antigos onde Linux já estava em BIOS de computadores. Então se a gente for levar em conta isso, sim, pode ser verdade que o Minix está dentro dos processadores da Intel, só que eu não vou dizer só os processadores da Intel. Não vou colocar só a Intel como a vilã da história aí. Pode estar em outros processadores também, pode estar em processadores da AMD e nos processadores ARM, se a gente levar em conta que o grupo Minix recebeu uns milhões aí da União Europeia para portar o Minix para a arquitetura ARM. Então pode estar até mesmo em ARM, está dentro aqui do nosso próprio smartphone, tranquilamente. Então tá, o Minix com isso, se a gente for levar em consideração, ele é o sistema operacional mais utilizado do mundo, mesmo que a gente não está operando ele. Aí entra outra questão. Então o Minix ele é funcional? Porque ele é um sistema operacional microcernio e dificilmente a gente consegue ver um sistema operacional microcernio bom para ser utilizado em ambientes de produção. Talvez sim, se a gente levar em conta também que, por exemplo, ele pode rodar pacotes do NetBSD. O foco do Minix mudou, que era só para o ambiente acadêmico, hoje já não é mais. A gente vê naquele vídeo lá que eu postei do Andrew Turnbull, mostrando que ele quer utilizar o Minix embarcados em outras áreas. Então pode ser que sim, ele seja funcional, melhor do que ele era no passado. Só que não totalmente. Ao ponto de falar assim, vou substituir Linux no meu servidor e colocar o Minix. Não, isso aí se torna um pouco difícil, porque há recursos dentro de um sistema operacional que é difícil substituir. Por exemplo, esse Minix mesmo que está rodando dentro dos processadores da Intel, não é necessariamente a imagem ISO que a gente baixa do Minix no site Minix 3 e grava um CD ou DVD, pendrive, sei lá onde, e instala na máquina. Não se trata do mesmo Minix, na verdade a gente nem sabe o que tem naquele Minix ali. O código dele pode ter certeza que é totalmente diferente. O microkernel já é pequeno por natureza, enquanto o Linux aí, o kernel do Linux tem alguns megas. Geralmente o sistema operacional microkernel tem uns 200k, ou até menos. O kernel dele é bem pequeno mesmo. Só que aí tem outro ponto, porque ele não precisa de tudo aquilo que está ali dentro do sistema operacional. Tem recursos que eles retiram do kernel, servidores que eles retiram, drivers. Então eles eliminam um monte de coisa, e ainda adicionam os recursos que eles querem, ou modificam o código dele. Então esse Minix não necessariamente é o que a gente conhece. Outro ponto é que há recursos dentro de sistemas operacionais que é difícil você falar assim, vou substituir esse sistema operacional por outro. Se a gente ver nessa mensagem aqui do Matt Dillon, criador do Dragonfly BSD, ele afirma que só existem três sistemas operacionais que tem essa parte de SMP moderna, cheia de recursos. E na lista dos três sistemas operacionais open source que tem o SMP nesse modelo aqui, a gente tem necessariamente nessa ordem Linux, o Dragonfly BSD e o FreeBSD. Exatamente nessa ordem. Ah, eu até menciono aqui o NetBSD tem algo, o OpenBSD também, mas mantendo essa lista aqui, só existem três sistemas operacionais que possuem o SMP nesse estilo, nesse modelo, que hoje é utilizado comercialmente. É claro que existem sistemas operacionais proprietários que possuem também o Windows, por exemplo. Mas, não dá pra ter a mesma qualidade de serviço em SMP que tem no Linux, no Dragonfly BSD ou no FreeBSD. Então não dá pra substituir simplesmente assim, ah, vou substituir Linux ou FreeBSD pelo Minix. Porque não, tem que se analisar todos os recursos do sistema operacional. Por exemplo, o Minix era ruim para multithreading. Tá, ele tinha um recurso, mas era zoado pra caramba. Então não dá simplesmente pra substituir assim. Apesar que assim, tem que existir um sistema operacional à altura que seja concorrente. Mas tá difícil. O próprio Matt Zillan afirma aqui que os olhos todos se voltam para o Linux quando essa parte de SMP. Então é isso que isso fala a minha opinião sobre o assunto. Eu não acredito que seja fake. Por ser um sistema operacional tão pequeno assim, se é possível, basta modificá-lo para as necessidades. A licença dele ainda permite pra isso. Só que eu não vou colocar Intel aqui como vilã nessa história sobre esse assunto não, tá gente? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Não esqueça de curtir e compartilhar esse vídeo. E não esqueça de conferir o meu curso de migração para Linux, que é da Migração e Administração do Sistema Operacional, que está na Udemy. Primeiro link na descrição. Então é isso, um abraço e falou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.